Música Tudo bem, governador? Prazer. Bom dia, tudo bom? Trouxemos uma lembrança para o senhor, o queijo rinos artesanal, que veio aqui nesse cabo, tá? É, da nossa região, né? O senhor vai adorar esse queijo aí, e o governador, igual o senhor vai adorar João Malévade também, que é uma cidade muito boa aí. Bem-vindo aí à nossa cidade. Bom, José, nós estamos fazendo uma feira de sustentabilidade 100% gratuita para toda a comunidade da nossa bacia do Piracicaba. E a gente gostaria que você mandasse uma mensagem para o pessoal, para o pessoal participar dessa feira. Vai ser nesse sábado agora, o dia todo, 100% gratuita. É a terceira feira de sustentabilidade da bacia do Piracicaba. Se você puder mandar uma mensagem para o pessoal para a gente conseguir atingir mais pessoas e levar prática e ações sustentáveis para toda a bacia, nós agradecemos imensamente. Bom, primeiro, eu fico muito satisfeito com a realização da feira, que está tratando de um tema onde nós, inclusive, tivemos um evento mundial na Escócia, que eu tive a oportunidade de ir, que é a questão do meio ambiente e de reduzir a emissão de carbono. E nós só teremos futuro como Estado e aqui como cidade mostrando que aquilo que nós produzimos é feito de modo sustentável. E a iniciativa de vocês vai de encontro a isso. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado, governador. Obrigado. Obrigado. Estamos com você. Obrigado. Um prazer. Um bom trabalho.